Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e já está no ar mais um Governo Agora. A gente começa esta edição com um alerta. O Ministério da Saúde divulgou agora à tarde que o Brasil já tem 16 estados com surto ativo de sarampo. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul entraram na lista de estados com casos confirmados da doença. São Paulo ainda lidera o número de incidências de sarampo. Os últimos dados apontam a notificação de 24.011 casos suspeitos. As crianças são as mais suscetíveis. O Ministério informou ainda que está marcada para outubro uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo para interromper a circulação do vírus no país. Durante um evento em São Paulo, o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, informou que o governo estuda mudanças no financiamento do sistema habitacional e pretende retomar as obras paradas do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos ouvir. As mudanças ainda estão em construção, como eu disse. Ontem ficou definido que vai ter um grupo específico na Casa Civil com economia, MDR, Caixa Econômica e Banco para a gente finalizar o que foi proposto, que houve uma construção paralela entre MDR e economia. Agora nós estamos fundindo essas propostas para chegar a uma única proposta para o presidente anunciar em dezembro. As premissas foram colocadas, alocar o recurso onde mais se precisa, para quem mais precisa, de uma maneira ótima. O que a gente verificou ao longo desses 10 anos de programa, eles ajudaram muito a população brasileira, principalmente aqueles que mais necessitavam de moradia, mas têm algumas deficiências. Os acidentes de trânsito estão entre as maiores causas de mortes no Brasil. No ranking mundial, o país aparece em quinto lugar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Para conscientizar a população, o Ministério da Infraestrutura lançou mais uma campanha nacional de trânsito. Na próxima semana, a mobilização deve ganhar força com a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A semana ocorre anualmente e tem ações integradas entre a sociedade e o poder público. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que só com o envolvimento de todos, o Brasil poderá apresentar resultados positivos. É um trabalho que passa por todos nós, que começa dentro de casa, que passa pelo trabalho da PM, da PRF, dos agentes de trânsito. E todos têm o mesmo objetivo e é por isso que vai dar certo. Nós vamos conseguir mudar, melhorar e fazer a diferença na vida de pessoas, para que menos pessoas a cada dia sofram perdas e chorem as suas vítimas. O Governo Agora fica por aqui. Até a próxima edição.